O Papa é favor do aborto, o Papa! Sabia? 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 É, o Papa de Meruamoto, de Previderal, e o puto de Brasília é contra. Me interessava levantar a massa e fazer uma revolução, acabar com a ditadura militar aqui. Que só o Chiquérbio, né? Chiquérbio no caralho, Rafaela. Gente, foi um ato bárbaro. Ok, tem conversa, foi uma puta barbárdia, ok. No sindicato não falava, moleque, não podia falar. Participava das greves pra caralho, greve de Nansfab, quer dizer, mas não podia falar em assembleia de jeito nenhum. Olha que situação como é que é. Foi um puta do Amazônia, 907, 100 anos atrás. Nós temos que perder a ilusão que já sabemos tudo. Não é verdade que sabemos tudo. Estamos cada dia menos sabendo, cada dia menos estamos interessados em aprofundar a situação dos trabalhadores. Queremos fazer uma luta contra-hegemônica, ou seja, queremos apresentar outra maneira de ver, outros valores, outros princípios, outra sociedade. dar alguns passos de avançar com uma publicação mais integrada, mais unitária, para a gente poder disputar os nossos inimigos. Um partido sem jornal é como um exército sem armas. Nossos jornais têm que ser jornais simpáticos, agradáveis, e não aquela coisa chata, aquele de jornal, aquela coisa feia. Com isso, nós podemos avançar na nossa comunicação. Nós temos que ter um jornal de 500 mil, de um milhão, e tem dinheiro para isso, tem condições disso. A gente não faz um jornal, um diário no Brasil. Não temos dinheiro para isso. uma resposta mais escritiva, porque não tem dinheiro. Mentira de estava lá. Tem dinheiro, se me sobra. Não temos dinheiro, temos profissionais, bons, onde são jornalistas para isso? Temos muito jornalistas. Hemos que refazes a sessão, redistribuição dos canais, sequestrar os canais da Globo. Nunca teve no tempo de conceito nenhum. Que isso é a Globo. Rádio é um puta instrumento, um instrumento monstruoso que nós temos que usar a necessidade de uma comunicação democrática e na mão dos trabalhadores.